É hora da gente saber das vagas de emprego na casa do trabalhador. Vamos ao vivo agora com a Daiane Oliveira, que tem as informações pra gente. Dai, hoje, sexta-feira, como que a gente encerra a semana com relação às vagas na casa do trabalhador? Bom dia pra você! Oi, Ana, bom dia pra você e a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Olha, encerramos a semana muito bem, Ana. Hoje, a casa do trabalhador disponibiliza 43 vagas de emprego. Entre as vagas estão disponíveis oportunidades para vendedor de comércio varejista, pintor de alvenaria, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, motorista carreteiro, mecânico de motor a diesel, lavador de veículos, forneiro para pizzaria, eletricista de manutenção em geral, eletricista, costureiro de máquinas industriais, armador de ferragens na construção civil e armador de estrutura de concreto armado. Lembrando que todas as vagas diariamente são divulgadas no portal jpnews.com.br. Antes de comparecer à sede da agência, é necessário fazer aquele agendamento prévio. A casa do trabalhador atende diariamente de segunda à sexta-feira, da sede até uma da tarde.